Fala galera, aqui quem tá falando é o Carlos Muniz, sejam bem-vindos pra mais um vídeo E saiu notícias interessantíssimas pro universo dos games E antes de eu comentar as notícias, galera, se inscreva no canal, ative o sino das notificações E deixe seu like, pra que o YouTube possa me recomendar pra mais pessoas e mais pra vocês Valeu galera, por todo apoio, tamo junto Vamos pras notícias de hoje Galera, há um tempo atrás a Warner Bros. Game anunciou um jogo de plataforma chamado Multiverse Multiverse lembra muito Smash Bros, clássico da Nintendo, onde os personagens se enfrentam em cenários interativos Por enquanto foram divulgados apenas 13 personagens Como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Salsicha do Scooby-Doo, Tom e Jerry, Arlequina Até Arya Stark vai estar no jogo de Game of Thrones E nesta quinta-feira, a Warner Bros. divulgou um vídeo que tem quase 20 minutos Onde traz uma conversa com desenvolvedores e cenas de gameplay do jogo E nele podemos ver um pouco da jogabilidade de Superman, Mulher Maravilha, Salsicha e Tom e Jerry E como eu já disse, a franquia se assemelha muito a Super Smash Bros da Nintendo Com os lutadores como Minha Netura e o objetivo é causar o máximo de dano para tentar tirar o adversário do campo de batalha Vale destacar também que terá um teste Alpha fechado entre os dias 19 e 27 de maio para todas as plataformas O jogo também inclui a opção de Crossplay As inscrições estarão abertas no site, eu vou deixar o link na descrição O jogo será lançado para diversas plataformas como PS4 e 5, Xbox One e Xbox Series e PC Obviamente, claro que não o Nintendo, se lá já tem o Smash Bros pra quem vai querer E como eu já disse, mas vale a pena ressaltar O jogo será Crossplay Ou seja, os multiversos vão estar todos liberados Você pode jogar com o seu amigo no Playstation, Xbox ou PC, tanto faz Nesta quinta também, foi exibida ao vivo o anúncio de que Dead Space, o remake, será lançado no dia 27 de janeiro de 2023 Produzi-lo pela Motive, o game trará o motor gráfico Frostbite de Battlefield e FIFA E está sendo reformulado do zero, mas permanecendo fiel à visão emocionante do jogo original O remake oferece um áudio aprimorado e visuais nítidos e angustiantes Que foram cuidadosamente repaginados para evocar um novo nível de imersão e qualidades inéditas Segundo a Publish, todos os aspectos artísticos de design serão atualizados para hardwares modernos E estão combinados com iluminação dinâmica, efeitos visuais densos e ambiente renderizado em Full HDR E apesar da atmosfera claustrofóbica permanecer fiel ao jogo original As sensações serão ampliadas através de novas técnicas de áudio O produtor sênio de Dead Space, Philippe Ducharme, disse Desenvolver este remake foi muito divertido para nós da Motive Pois somos verdadeiros fãs da franquia e queremos tratá-la com o respeito que ela merece Foi igualmente emocionante ver as reações dos jogadores e das jogadoras enquanto os levamos nessa jornada de desenvolvimento conosco Philippe ainda disse, de novo, abre aspas Estamos fazendo um grande processo em nosso caminho para atingir a versão alfa E estamos felizes em anunciar que o jogo será lançado em janeiro do próximo ano Estamos ansiosos para que os jogadores e jogadoras, tanto antigos como novos Possam ver como elevamos a experiência original no remake O tornando-a tão impactante para esta geração Como sabemos, Dead Space nos coloca na pele de Isaac Clark Um engenheiro comum em uma missão de rotina para consertar uma gigantesca nave de mineração A Ishimura Mas a bordo da Ishimura, um pesadelo vivo o aguarda A tripulação foi massacrada e infectada E a namorada de Isaac, Nicole, está desaparecida Sozinho e preso, apenas com suas ferramentas e habilidade de engenharia Isaac enfrenta uma batalha pela sobrevivência Não apenas contra os monstros aterrorizantes chamados Necromorphs Mas também contra sua própria sanidade em frangar Dead Space lançará oficialmente no mundo todo em 27 de janeiro de 2023 Para Playstation 5, Xbox Series e PC E aí, gostaram da notícia? Empolgados para jogar o Multiversos e o Dead Space Remake? Deixe seus comentários Então não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E as minhas redes sociais vão estar todas na descrição Valeu pessoal, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho